Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu laboratório. Hoje estamos aqui em um momento mais de conversa, mais sem roteiro, mais livre. Pra quem não me conhece muito bem, eu sou a Júlia, sou engenheira de computação. Eu me formei no final do ano passado. Na verdade, como estamos em 2020, já é o final do ano retrasado, né? Então, eu me formei no final de 2018. E 2019 foi o meu primeiro ano como formada em engenharia e trabalhando na área. Como muitos de vocês já me acompanhavam durante a graduação, em 2019 vocês choveram de perguntas, me perguntando como é que era o mercado de trabalho, como é que estava sendo a minha vida de engenheira, com o que eu estava trabalhando, né? Como eu estava vivenciando muitas dessas coisas, eu não conseguia trazer informações pra vocês que fossem úteis de verdade, a não ser só meio que uma coisa... Sabe quando a gente está no meio do negócio ali e a gente não consegue muito bem processar o que está acontecendo? Pois é, esse foi 2019 pra mim. Então, agora que está começando um novo ano, eu já consigo ver diferenças bem claras e conseguir refletir e processar tudo o que aconteceu no meu 2019 pra vir aqui contar pra vocês e conversar com vocês como que foi o meu primeiro ano de engenheira. 2019 foi um ano de muitas mudanças, porque... Olha, se uma coisa que eu fiz em 2019 foi mudar os meus objetivos, o que eu queria, os meus pensamentos... Foi uma loucura, mas eu acredito que foi tudo bem dentro do normal de uma pessoa que acabou de se formar e está muito em dúvida como que faz agora, né? Tipo, não vou mais pra aula, o que está acontecendo? Então, vamos começar bem pelo início do ano, onde eu fiquei super perdida, porque, tipo, o ano começou, as minhas aulas em 2018 terminaram muito tarde. Então, quando terminou as aulas, era quase Natal já, daí embolou aquele negócio Natal, Ano Novo e... Acabou-se, né? Acabou o ano. E aí? Porque eu meio que parecia que estava esperando alguma coisa acontecer, porque parecia muito que era início de ano e eu estava de férias, sendo que, de verdade, eu não estava de férias, eu só estava desempregada. Durante os cinco anos anteriores, durante a graduação, eu trabalhei com duas principais coisas. A primeira coisa foi ser pesquisadora dentro da universidade, então eu recebi uma bolsa de pesquisa e executava algumas tarefas dentro da universidade, mais especificamente no melhor laboratório do mundo, o Laboratório Light, que fica dentro da Univale, que é a universidade onde eu estudei. O segundo trabalho foi dar aulas, aulas voltadas à tecnologia para crianças, que, como eu já tinha um pouquinho de experiência dando aula dentro da universidade para crianças, dos projetos de pesquisa que eu pegava dentro do laboratório, eu fui contratada, então, por uma empresa para dar aula no modelo deles. Então esse trabalho acontecia da seguinte forma, eu tinha as minhas turmas, que eu dava aula para elas e eu recebia por hora a aula. Então era um emprego, mas não um emprego formal, assim, era um emprego mais freelancer, porque eu era paga pelas horas que eu trabalhava. Ou seja, eu não recebo nas férias, ou seja, ninguém garante que no ano seguinte eu terei o emprego de novo, a não ser que tenham turmas e eu seja selecionada por essas turmas, e as turmas não começam já em janeiro, sempre acontece junto com as aulas normais, então janeiro era um momento onde eu estava meio perdida no mundo. Então o que eu fiz em janeiro de 2019 foi ficar perdida mesmo. Mas conforme foram passando os meses ali, tipo fevereiro, março, então daí eu consegui algumas turmas para dar aula novamente na mesma empresa, e no início do ano de 2019 eu estava muito focada em evoluir as minhas habilidades como professora. Durante a graduação de engenharia de computação, dar aulas foi algo que eu me apaixonei demais, assim. O próprio laboratório de pesquisa eu acredito que evoluiu muito essa habilidade, então em 2019, no início do ano, eu também me inscrevi para o mestrado em educação. Mas eu não me inscrevi como aluna regular do mestrado, eu estava numa categoria chamada aluna especial. Isso significa que eu fazia só algumas matérias e pagava o valor proporcional a essas matérias, até mesmo porque eu precisava ainda entender se era exatamente isso que eu queria ou não. Junto com o mestrado e iniciando aí as aulas daquela mesma empresa que eu trabalhava no ano de 2018, eu também consegui uma vaga para trabalhar em uma outra empresa que fazia um trabalho parecido, só que com outro modelo, então eu estava trabalhando como professora em dois lugares e cursando mestrado. Nessa mesma época, logo no início do ano, aconteceu uma coisa muito legal aqui no canal, porque eu consegui a primeira grande parceria comercial aqui no canal, que foi com a loja Fornel Eletrônicos, que é uma loja de componentes eletrônicos, que começou a patrocinar um vídeo por semana aqui no canal em uma playlist chamada Eletrônica para Nubes, que vocês podem conferir todos os vídeos aqui em cima. Então, para quem estava bem perdida, eu até estava me virando muito bem, porque eu estava conseguindo aí ganhar uma graninha, mas a gente nunca está satisfeito com o que a gente tem, né? E eu comecei a sentir muita falta de conseguir produzir algo mais meu, algo que, sei lá, partisse mais de mim. Porque, como eu já falei várias vezes aqui nos vídeos, eu sei que vocês já entendem e já pegam um pouco desse espírito, eu sou uma inventora, e eu quero construir coisas, e eu quero criar coisas, e eu quero pensar sobre coisas. Por mais que eu amasse aquele momento com as crianças, e eu amo estar com as crianças, eu amo dar aula para crianças, principalmente envolvendo tecnologia, porque eu tenho uma grande missão para mim, que é tornar a tecnologia algo muito mais fácil, muito mais acessível, e encantar as crianças para que elas entendam que tecnologia é um negócio muito maneiro. Não tecnologia só por usar tecnologia, mas por produzir e construir tecnologia. E eu comecei a sentir que essas aulas, elas não estavam me realizando tanto. Então, por isso, eu comecei a tentar encontrar algumas outras coisas para fazer, alguns outros tipos de negócios, para mim poder me envolver que, não sei, que eu tivesse algum tipo de controle um pouco maior. E a minha primeira tentativa de todas foi algo muito fora do negócio relacionado à educação. Porque, eu não sei se vocês sabem, mas eu tenho gatos, eu amo meus gatos, e agora nós vamos começar a trilhar um caminho muito esquisito. Calma, que essa história vai fazer sentido no final, ok? Então, abrindo um parênteses, deixa eu contar essa história para vocês. Todos os meus gatos tiveram o mesmo problema, que é um problema de infecção urinária, que acontecem com a maior parte dos gatos por conta da quantidade de sal que tem nas comidinhas deles. A ração, sendo a comidinha dos gatos, ela é um negócio super seco, ou seja, não tem nenhum pouco de água, e além disso, ela tem muito sal, muito sódio para esses gatinhos. Isso faz com que os gatinhos produzam uma espécie de pedrinhas dentro da bexiguinha deles, e torna extremamente nocivas para eles. Porque, em algum momento, essas pedrinhas começam a crescer, a ponto de fazer com que o gatinho tenha problemas para ir no banheiro, para fazer xixi. Todos os meus gatos tiveram esse mesmo problema. E um deles, o Manuel... O Manuel teve problemas seríssimos por conta da infecção urinária, levando à quase morte do bicho. E quando eu digo quase morte, foi bem feio mesmo o negócio. O veterinário estava bem sem esperanças de que ele iria se recuperar. E o veterinário me disse que o maior causador dos problemas dos meus gatinhos era a ração, que o Manuel nunca mais poderia comer ração. Então, a partir de então, eu teria que começar a cozinhar para o meu gato. Em busca de uma alimentação mais saudável para o Manuel, eu comecei a fazer um curso de alimentação natural para cães e gatos. Onde também surgiu uma ideia de um negócio. Que foi começar a comercializar essas comidas que eu cozinhava para o Manuel, para outros gatinhos e cachorros de outras pessoas. Eu comecei a construir esse negócio junto com o meu namorado, que vocês já conhecem e conhecem como o Joãozinho. Joãozinho da produção, ou produção. O Joãozinho da produção não gosta de ser chamado de Joãozinho da produção, apenas de produção. E o negócio até estava dando legal. A gente estava conseguindo fazer umas comidinhas bem legais, construímos uma marca e tudo mais. Tinha uma coisa, né? Por mais que eu acreditasse que esse negócio ia render, sim, bastante dinheiro e ia ser um bom negócio, ainda assim, não era um negócio que me realizava ou realizava o João. Então, a gente decidiu fechar esse negócio e apenas fazer comida para o Manuel e para os meus outros gatos. E para quem estiver interessado em saber, o Manuel está muito bem com as comidinhas naturais. E ele até perdeu bastante peso. Então, se você tem um animalzinho em casa, eu recomendo muito que você pesquise e comece a cozinhar para o seu animalzinho também. Mas o que isso tem a ver com a história que eu quero contar para vocês? Então, eu comecei a procurar e começou uma chama no meu coração me dizer que eu queria ter o meu próprio negócio, que eu queria ter alguma coisa, sabe? Foi onde, então, eu me aliei com o professor Roberto, que vocês também conheceram nos vídeos aqui no canal, para a gente tentar desenvolver alguma coisa relacionada à educação e à robótica, principalmente voltada ao colégio onde ele dá aula, que é o Colégio São José, que, por sinal, foi o colégio onde eu estudei durante toda a minha vida até entrar na faculdade. E a experiência foi muito legal, só que nesse mesmo momento começou a vir algumas respostas de algumas sementinhas que eu tinha plantado lá no início do ano, quando eu estava muito perdida. No início do ano, quando eu estava, tipo, perdidassa, eu comecei a me inscrever em quase todos os editais que eu via que pudesse dar aula, né? E eu me inscrevi em dois editais do IFC e em um edital do SESI. No IFC, a proposta era ser professora da graduação, professora substituta, porque, como vocês sabem, eu ainda não tenho mestrado, então eu não poderia dar aula para graduação, mas tem uma brecha, porque, caso seja professor substituto, eles têm ali algumas coisinhas que eles podem pular e uma delas é ter mestrado. Então, eu me inscrevi para a vaga, porque eu podia me inscrever para a vaga, e, em um primeiro momento, eu não passei, mas eu fiquei uma delas em terceiro lugar e a outra delas em quarto lugar, acredito. Eu fiquei bem feliz, mas no início do ano, como eu não tinha ganhado em primeiro lugar, então eu não fui chamada naquele momento. E a prova que eu fiz para trabalhar no SESI foi nas aulas de robótica do SESI, e eu passei, esperando eles me chamarem, então, para dar as aulas, porque iriam, então, começar ainda novas turmas, então eu estava naquele negócio ainda. Olha, gente, você passou no negócio, mas ainda não temos turmas para você, então fica aí meio que esperandinho, beleza? Essas sementinhas que eu tinha plantado lá no início do ano começaram a surtir efeito, e eu comecei a ser chamada para essas vagas que eu tinha me inscrito. Mas, então, na metade de 2019, algo aconteceu para mudar o percurso da minha história e da minha vida, e daí vocês me perguntam, né? Júlia, por que você não compartilha as coisas? Por que tu não fala com a gente? Por que tu não dizia? Porque tinha muita coisa mudando, gente, tinha muita coisa acontecendo, eu não estava nem conseguindo entender direito aonde eu queria pisar e aonde eu deveria pisar e aonde eu podia e não podia pisar, entendeu? O negócio estava muito louco. Foi então que o meu querido amigo Eduardo me chamou para ser sócia do negócio dele, os eletroblocks. E agora começa uma história de amor e de alegria. Para quem não conhece, os eletroblocks são blocos para brincar e criar com eletrônica. Os eletroblocks surgiram como ideia de fazer com que as pessoas, mesmo não entendendo como que se constrói circuitos eletrônicos, consigam brincar e experimentar a eletrônica, eliminando a necessidade de componentes auxiliares, como protobordes, fios, ferros de solda e até os perigos envolvendo aí essa ciência. O maior foco dos eletroblocks é fazer com que as crianças possam experimentar esse mundo sozinhas, criarem suas coisas, brincarem, experimentarem e serem livres aí. E que com o passar dos anos elas entendam essa ciência como algo bacana, entendam palavras e conceitos fundamentais desse mundo e se interessem em estudar isso mais pra frente. Talvez aí numa faculdade ou talvez envolvendo isso nas suas áreas que querem estudar aí pra vida. Mas a gente também entende que brincar com eletroblocks é algo muito legal e que pessoas de todas as idades podem explorar e brincar com essa ciência junto com os eletroblocks. A ideia dos eletroblocks surgiu dentro do Light por conta de que a gente estava tendo muita dificuldade de ensinar eletrônica, na verdade de cativar os nossos estudantes com eletrônica. Então muitas vezes a gente conseguia cativar a criança com marcenaria, com a impressora 3D, mas quando chegava na parte de eletrônica eles só olhavam aqueles componentes eletrônicos e achavam meio feio, chato, não sabiam muito bem o que dava pra fazer com aquilo e é isso aí. A primeira tentativa de cativar as crianças com eletrônica foram blocos de madeira que o nosso professor, o André Raab, construiu. E vendo que as crianças começaram a gostar de brincar com esses blocos de madeira, o Eduardo teve a ideia de evoluir esses bloquinhos pra bloquinhos magnéticos. Foi da onde surgiu o TCC do Eduardo e também ele fundou a empresa Eletroblocks. E o Eduardo estava então caminhando nesse processo de transformar os eletroblocks em um produto de verdade e ele começou a sentir muita falta de uma equipe. Foi então quando ele me chamou pra fazer parte dessa equipe e eu me senti extremamente honrada. Porque eu tenho muito amor pelos eletroblocks, já que eu vi eles nascerem, eu vi eles surtindo efeito nas aulas que a gente estava dando. Os eletroblocks são muito de encontro ao que eu tenho como objetivo na minha vida nesse momento, que é trazer a tecnologia de uma maneira muito mais fácil, criativa, pra que todos possam usar, entender, brincar, criar e que sejam livres com essa ciência e consigam dar vida às coisas que tem na sua cabecinha por meio dessa ciência maravilhosa que eu tanto amo. E esse então foi o casamento perfeito. Foi onde então os eletroblocks passaram para a Hard. A Hard é o primeiro programa de aceleração para hardware aqui no Brasil. A gente ficou muito animado quando a gente conheceu o programa e a gente queria muito fazer parte da aceleração deles. Só que pra fazer parte do programa de aceleração da Hard não era um negócio tão simples assim, né? Então a gente se inscreveu, passou pra primeira fase, que era a fase de entrevista. Depois disso a gente passou pra feira de negócios, que a gente foi lá, apresentou pra várias pessoas, os entendedores de tecnologia, investidores, especialistas, enfim, eles montaram um time pra analisar o nosso negócio e a gente conseguiu passar por essa etapa também. E a gente foi pra etapa de pré-aceleração, onde a gente passou um mês em Florianópolis, convivendo com as outras empresas que também passaram pelas fases anteriores do programa e convivendo também com os especialistas, o time da Hard, que nos ajudaram e alavancaram muito a gente entender os eletroblocks como de verdade um negócio. No final da pré-aceleração, a gente não passou pra fase da aceleração, mas mesmo assim foi um mês muito intenso, de muita aprendizagem, de estruturação do nosso negócio e foi onde a gente teve a maior evolução dos eletroblocks como um negócio. Quanto dessa dedicação total que eu tive que dar aos eletroblocks, eu acabei parando de fazer tudo o que eu tava fazendo antes. Então eu parei de dar aulas, eu parei o mestrado e até alguns vídeos aqui no YouTube ficaram faltando, né? Essa parte me deixou muito triste. E o que eu estou fazendo agora, então? Os eletroblocks e o YouTube hoje são os trabalhos que eu mais me dedico a fazer. Nos eletroblocks eu tenho um trabalho bem condizente à minha formação. Eu atuo como engenheira e eu sou a pessoa responsável pela parte de circuitos eletrônicos dos eletroblocks. Então tudo o que tem respeito às plaquinhas, ao desenvolvimento de novos projetos e fazer com que os projetos que a gente já tem existentes sejam produzidos em escala comercial são todos de minha responsabilidade. É um trabalho que me traz muito prazer, muita paixão e eu gosto muito de fazer tudo o que eu faço nos eletroblocks. E cada dia que eu faço eu aprendo alguma coisa nova, eu percebo alguma coisa que eu gostaria de estar aprendendo, que eu gostaria de já estar sabendo. Então é um trabalho que me move bastante, que me exige bastante. Porque é um mundo muito novo pra mim. E essa experiência de trabalhar num negócio próprio tá sendo muito legal, tá sendo muito diferente, muito gratificante. Porque eu sinto que por mais que eu me dedicava muito, eu sempre tentei trazer muita excelência pras aulas que eu dava, com os eletroblocks é diferente. Porque parece que o máximo que eu faço ainda não é o que os eletroblocks merecem. Então eu tenho que estar ainda melhor, sabe? Todos os dias eu tenho que estar ainda melhor, todos os dias eu tenho que estar estudando ainda mais. Porque acho que a gente começa a olhar com um olhar diferente, com um carinho a mais quando o negócio é da gente. Então pros que estavam curiosos, estavam interessados, estavam com dúvida, esse foi o review do meu primeiro ano como engenheira. Comecei muito perdida, fiz um monte de coisas, comecei dando aula e finalizei o ano tendo uma empresa. Bom, é isso aí. Eu acho que eu já falei demais. Dúvidas mais específicas vocês podem deixar aqui nos comentários. Ou dependendo aí da dúvida, pode servir de tema pra um próximo vídeo. Então não deixe de comentar aqui embaixo. E se tu assistiu até aqui e ainda não é inscrito no canal, sacanagem, né? Por favor, se inscreva aqui no canal, compartilha esse vídeo com seus amigos, deixe um joinha aqui embaixo e nós nos vemos no próximo vídeo. Tchau!